Nova Manhã, Vida e Saúde com o doutor Renato Kifuri. Pediatra, infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Renato Kifuri chegando e hoje o bate-papo é sobre o novembro azul, mês de conscientização sobre o câncer de próstata. Bom dia, doutor Renato. Bom dia, Ana. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Nova Brasil. Novembro começou já, já o tradicional novembro azul, né, depois do nosso outubro rosa, mês de prevenção do câncer. Na mulher, o câncer de colo de útero e agora o de mama e juntos, somados, nós vamos falar, precisamos lembrar da saúde do homem, né, tão pouco informada, tão pouco procurada e há uma grande diferença, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, da preocupação com saúde quando se compara homens e mulheres. As mulheres visitam o médico com muito mais frequência, fazem exames preventivos com muito mais frequência, e o homem, por questões culturais, por questões sociais, muitas vezes, deixa de lado seus exames preventivos. E o novembro azul tá aí pra isso. Ele surge em 2003, não sei se você conhece essa história, Ana, mas ele começou lá na Austrália com dois amigos, né, que usavam, deixaram crescer o seu bigode e pra lembrar da saúde, né, do homem, pra alertar as pessoas contra o câncer de próstata. E chamava Movember, lá na Austrália, Move de Mustache, do que é bigode em inglês. Então, ele criou, a sigla veio do Movember, esses amigos criaram a fundação Movember lá na, que acabou ganhando muita força, começou na Austrália, mas foi pra Nova Zelândia, Canadá, Reino Unido, praticamente todos os países da Europa, e chegou aqui no Brasil em 2018. E a campanha, né, tem o principal objetivo de conscientizar exatamente o especial aos homens sobre o câncer de próstata. A próstata, pra quem tá nos ouvindo, é uma glândula que fica, que produz um líquido que vai proteger os nossos espermatozoides do seme, tornando o espermatozoide um líquido seminal ali mais fluido, permitindo, obviamente, ali a procriação e a produção de espermatozoides viáveis. Fica embaixo da bexiga, na frente do intestino, embaixo da bexiga, que passa ali, o caminho da urina ali pela uretra, passa dentro da próstata. Por isso que quando ela cresce, a próstata, ela dá os sintomas mais urinários, de obstrução urinária. Às vezes, o indivíduo tem que urinar várias vezes quando essa próstata cresce, que a gente chama de amicção frequente. Às vezes, ele não consegue ter um jato bom, interrompe esse jato. Dá vontade, às vezes, de urinar e a urina não sai, pode sair com um pouco de sangue na urina. Então, todos esses sintomas devem levar a suspeita de que a próstata tá crescendo. A boa notícia é que a maioria das vezes que a próstata cresce não é câncer, é uma doença benigna, é o crescimento normal da próstata. Mas, às vezes, esse crescimento se dá por conta de um tumor maligno, que seja um câncer de próstata. O câncer de próstata é o segundo câncer mais comum de homens no Brasil, perde a pena só pro câncer de pele. Quem tem mais câncer de próstata? A idade é o principal fator de risco. 75% acontece em indivíduos acima de 60 anos de idade. Mas pode acontecer também nos mais jovens. Quem tem menos de 60 não é pra ficar, não é pra se descuidar. Obesidade, olha que coisa interessante. Fator genético, quem tem histórias na família de câncer de próstata precisa se cuidar também. Achados relacionados à alimentação, dietas mais gordurosas, embutidos, parece estar relacionado também. E outra boa notícia, né, é que a gente tem hoje um rastreador, um marcador pra prevenção. Se pode, além da visita ao urologista, do exame de toque retal, pra avaliar o tamanho da próstata, um exame simples, mas ainda cheio de preconceitos envolvidos, nós temos aí o marcador sanguíneo, chamado PSA, que é um antígeno prostático específico. Ele, quando ele se eleva, ele é um sinal, é um marcador de sinal de alerta, de que a próstata pode estar sendo inflamada ou com algum tumor. Recomendação, quem tem mais de 50 anos precisa fazer visitas periódicas ao urologista. Toque retal, mais o exame de PSA. Se tem na história família de câncer de próstata, começar com 45 anos de idade. O diagnóstico precoce é tudo. Quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, maior a chance de tratamento, de cura completa, sem nenhum tipo de sequela. Quanto mais tardio, infelizmente, a gente vai acabar tendo as complicações, mas a chance de morte, de complicações pelo câncer de próstata só aumenta se a gente demora demais para fazer esse diagnóstico. Uma doença hoje evitável, né? Eu vou dar uma dica aqui do que eu costumo fazer também, doutor Renato, que é o seguinte, quando eu vou ao urologista, ele já aproveita e já pede uma série de outros exames para mim também, alguns exames de sangue, por exemplo, para medir o açúcar no sangue, o colesterol, um testezinho de esteira ergométrica para ver como é que está o coração também, faz alguns outros exames, porque ele já bota o check-up em dia, quer dizer, vê como é que está a próstata, faz o exame anual na próstata e também bota o check-up em dia. Quer dizer, nós homens, às vezes a gente esquece, a gente precisa cuidar da nossa saúde, né? As mulheres, eu acho que ganham de nós nesse quesito, né, doutor Renato? Ah, culturalmente, né? Se cuidam, se cuidam muito mais. É, a mulher sempre cuida, e muitas vezes cuida dos homens da família também. Ela é responsável por levar os homens ao médico, ela se importa mais com isso, ela muitas vezes faz o diagnóstico, né, ou faz com que o diagnóstico aconteça nos homens. Você tem toda a razão. Novembro Azul chama atenção para o câncer de próstata, mas as doenças, a saúde masculina, por mais que sejam desenvolvidos alguns programas no ministério, em alguns estados, ela ainda está muito aquém do que a gente precisa. Não é à toa que também a mortalidade, a expectativa de vida no sexo masculino é muito menor. Se dizia ou se achava que muito, ah, porque o homem trabalha mais, porque o homem fuma mais e, consequentemente, se expõe mais, tem mais morte violenta. Claro que isso é verdade, mas isso é uma questão geracional. Hoje a mulher trabalha tanto quanto o homem, hoje a mulher se estressa quanto quanto o homem, a quantidade de fumantes do sexo masculino é muito semelhante, não há muita diferença, ou seja, a gente tem fatores de risco que vêm desaparecendo com essa geração e a expectativa de vida continua diferente nos dois sexos, muito em função do cuidado com a saúde e dos cuidados preventivos. Cuidado cardiológico, controle de depressão arterial, monitoramento de glicemia e diabético, sedentarismo, combate ao diabético, a obesidade e, é claro, atividade física e imunização vão proteger todos nós, independente de homens e mulheres, um envelhecimento mais saudável. O câncer de próstata, Mauro, era uma doença que não existia no passado. As pessoas morriam antes de ter câncer de próstata porque a expectativa de vida era de 40, 50 anos, então é uma doença relativamente nova. E hoje nós temos tratamento, cirurgia, hormônio, radioterapia, que leva o câncer, na boa parte das vezes, à cura, exatamente, se diagnosticado precocemente. Então vamos lá, moçada, vamos nos cuidar, vamos dar o exemplo aí para as nossas gerações futuras também. O câncer de próstata é só um dos aí, das doenças evitáveis e preveníveis através desses exames. Homens, vamos nos cuidar. Doutor Renato, obrigado por hoje, boa semana, até semana que vem. São sete horas e um minuto e você segue aqui com a gente, na sintonia da Nova Brasil.